Olá, eu sou o Jimmy, da refrigeração IP do Meujuguaçu, interior de São Paulo. E hoje na visita aqui na Johnson Pondra, Itachi York, conhecemos a linha de produção, a organização, a limpeza, o cuidado que eles têm com os aparelhos deles. Dá uma segurança pra gente em questão de pós-venda, garantia e instalação. Como eles pensam no instalador e nos clientes que dá a ideia. Meu nome é Tatiana, hoje nós realizamos a visita aqui na fábrica da Itachi. Foi uma visita extraordinária, algo muito impactante, impactou muito a nossa realidade. Ver toda essa estrutura, a história por trás, se enroentando no mercado, cinco décadas. Não é qualquer fábrica que mantém isso. Então nós estamos assim impactados com toda essa estrutura, com tudo isso que eles forneceram para nós. Boa tarde, meu nome é José Maria, sou representante da empresa J.R. Guias, instalação de ar-condicionado e montagens elétricas. Hoje estou aqui com a equipe do Fabio Dutti, através de um convite, participando de uma visita na fábrica, na linha de montagem da Itachi, aqui em São José dos Campos. Pra mim está sendo incrível, gente. Eu vendo e eu instalo o produto para vocês, mas não conhecia como que era a montagem. Hoje eu posso passar para vocês com toda a segurança que qualquer cliente meu que adquirir esse produto estará com uma super máquina na mão. Beleza? Com o maior prazer estarei aí apresentando para vocês a tecnologia da Itachi.